Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Você resolveu faltar o trabalho e não tem um atestado, não levou um atestado para justificar aquela falta. Então, o que pode acontecer nessa falta que você teve de forma injustificada na sua empresa aonde você trabalha? Será que podem descontar o valor do seu salário? Será que pode influenciar nas suas férias, décimo terceiro e até mesmo você sofrer a temida justa causa? Se você tem essas dúvidas, eu aconselho que você siga assistindo todo o conteúdo desse vídeo até o final, que assim eu terei condição de te passar o necessário para que você entenda essa questão com clareza e aprenda sobre o seu direito. Uma outra coisa que eu vou pedir que você faça é que você verifique se você está inscrito no canal. Caso você não esteja inscrito no canal, eu lhe convido a fazer essa inscrição agora. Aperta esse botão de inscreva-se que aparece na sua tela. É gratuita a inscrição no canal. É só você apertar o botão que você contribui com o canal que tem a intenção sempre de te ajudar com vídeos sobre os seus direitos. No final do vídeo, também aproveita, deixa seu like, ativa o sininho com todas as notificações, faz o seu comentário e compartilha com os seus amigos. E desde já, um muito obrigado pela sua participação. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. No caso de você resolver faltar ao emprego, ao seu trabalho, e você não justificar essa falta, consequências podem acontecer a partir dessa decisão que você tomou, a partir desse ato de faltar que você cometeu. Na CLT, existem situações que podem justificar a sua falta caso aconteçam. São situações previstas na legislação que, se ocorrerem, a sua falta pode ser justificada. Contudo, o conteúdo desse vídeo é voltado para a não entrega de um atestado médico. Ou seja, você faltou sem qualquer hipótese de justificativa. Você não faltou pelas regras da CLT e muito menos por um caso de doença, por alguma situação que você se sentiu mal e teria um atestado para justificar aquela falta. No caso, você não tem esse atestado. Então, o que pode acontecer a partir daí sobre a sua empresa, o seu contrato de trabalho, com relação a essa falta não justificada? A primeira situação que vai acontecer como consequência em prejuízo por essa falta injustificada é que você vai ter o seu salário descontado naquele dia que você faltou. Caso você queira ter uma ideia do valor daquele dia que você vai perder no seu contra-cheque, você pega o valor do seu salário. Vamos supor, R$ 1.500. Divide por 30, que são os dias do mês utilizado na questão trabalhista. Então, você dividindo o seu salário por 30, você vai encontrar o valor daquele dia. No nosso exemplo, R$ 1.500 dividido por 30 é igual a R$ 50. Então, se eu faltar um dia do meu trabalho não apresentar atestado médico, conforme o meu exemplo, você pode ter um desconto de até R$ 50 por dia que você faltar no seu contra-cheque. Supondo que você faltou uns 5 dias, são R$ 250 a menos que você receberá. E esses R$ 250 que serão descontados de você, eles vão também influenciar nos demais direitos trabalhistas. Então, o prejuízo não para somente nesses dias que você faltou. Eles vão influenciar nos demais direitos que você possui na relação de trabalho. Um outro direito que você vai ter o prejuízo, caso você falte, é o descanso semanal remunerado daquela semana. Por exemplo, o descanso semanal é que você trabalha ao longo da semana e você tem um dia de folga. Esse dia de folga não é por sua conta. A empresa te paga, te remunera, mesmo que em folga. Então, esse momento da folga, ele pode ser retirado do pagamento a seu favor, caso você falte injustificadamente ao longo daquela semana de trabalho. Cada falta que você tiver numa semana de forma injustificada, você vai perder o pagamento do descanso semanal daquela semana. Então, as contas já vão aumentando. Não é somente o valor do dia descontado. O dia do descanso semanal sendo descontado, o seu prejuízo é ainda maior. O seu prejuízo só vai aumentando por causa dessa mera falta sem justificativa no contrato de trabalho na sua empresa. Um outro prejuízo que você ainda pode sofrer, dependendo da quantidade de faltas dentro do mês, é perder a parcela referente ao 13º salário. O 13º salário é pago anualmente. Ele conta de janeiro até dezembro. Só que como o ano tem 12 meses, ele é dividido em 12 prestações. Então, se você, ao longo de um mês, faltar acima de 15 dias, de forma injustificada, a parcela do 13º salário daquele respectivo mês que você faltou todos esses dias, poderá ser descontada pelo empregador. E no caso de você receber o seu 13º salário, você vai perder um mês daquela situação ou demais meses que você repetir essa questão de faltar acima de 15 dias, de forma injustificada, sem apresentar um atestado médico ou ter as justificativas da CLT ao seu lado. Entenda, o prejuízo, no caso do 13º salário, é muito grande. Se você quiser ter uma ideia, divide o seu salário por 12, que aí você vai saber o quanto que te pagam de 13º salário por mês. Você pode se assustar com o valor que você vai encontrar. E um detalhe, no caso, o desconto do 13º salário também ocorreu. Todos os descontos que eu expliquei até agora no vídeo. Do dia, do descanso semanal remunerado e do 13º salário. Tudo isso que eu estou explicando aqui sobre descontos, prejuízos nos seus direitos, eles vão acumulando. Não é um ou outro. O um substitui o outro. Quando aconteceu a situação, a empresa fica permitida a agir dessa forma. Um direito importantíssimo, e que eu tenho certeza que muita gente preza por recebê-lo e utilizá-lo devidamente, é o direito de férias. Conforme você vai faltando ao longo do ano, de forma injustificada, aquelas pequenas faltas, um dia, dois dias, mais um dia, ao longo do ano, as suas férias vão sendo diminuídas. As suas férias vão sofrendo descontos. E quando você adquirir esse direito de férias e for utilizar daquelas férias que você seguiu o ano faltando, você vai ter uma surpresa, aonde você vai ter menos dias de férias para descansar e vai receber menos valores de férias para poder utilizar. Então, você vai ficar numa situação que você causou aquele resultado de, na hora das suas férias, ela estar totalmente reduzida à sua quantidade de dias e valores. Sem contar todos os outros prejuízos que eu já expliquei que vão acontecer também, dependendo da quantidade de faltas que você tiver. Só para ter uma ideia, eu vou colocar aqui na tela o que o artigo 130 da CLT diz sobre faltas e descontos nos dias das férias. Vamos lá. É permitido que você tenha até 5 faltas por ano durante as suas férias. É permitido que você tenha até 5 faltas no ano que não irá prejudicar os 30 dias de férias que todo empregado tem direito. As férias, elas possuem esse prazo de 30 dias. Agora, se você começar a faltar entre o sexto dia e o décimo quarto dia de faltas contadas ao longo do ano injustificadas, as suas férias vão cair de 30 dias para 24 dias. Se você faltar de 15 a 25 dias ao longo do ano, suas férias vão cair para 18 dias. E se você faltar de 24 a 32 dias, suas férias vão cair para 12 dias. E se você ultrapassar os 32 dias de faltas ao longo do ano injustificadamente, você vai perder o seu direito de férias. Estão vendo? No caso, se você seguir faltando por mais de 32 dias, você pode ter trabalhado o ano todo, mas teve tudo isso de falta injustificada, você não terá férias. Não terá o direito de pausar por pelo menos um mês e descansar e receber a remuneração devida. Você fica sem as férias, os dias para descansar e sem a quantia que você teria direito a receber sobre isso. Muita atenção com as faltas que você vai acumulando ao longo do ano de forma injustificada. E agora vem um ponto importantíssimo, perigosíssimo, que se você seguir faltando da forma injustificada como a gente está conversando nesse vídeo, você pode sofrer a temida justa causa, o prejuízo máximo de uma demissão que o empregado pode ter. A justa causa, ela só paga o saldo de salário e se você tiver férias na empresa, porque você tem mais de um ano na empresa, umas férias que você teve o direito e não recebeu, você também recebe essas férias. É só isso. Os demais direitos trabalhistas no momento da rescisão, a justa causa não paga. Você perde todos eles. O prejuízo é muito grande. Então, você pode sofrer a justa causa por duas formas. Por causa de faltas injustificadas. É aquela situação da pessoa que vai cometendo pequenas faltas injustificadas ao longo do tempo. Falta em março, depois falta em junho, depois falta em setembro, depois no outro ano falta em janeiro e depois falta em abril. E vai o contrato se prolongando com essas pequenas faltas. Ou um dia, dois dias, três dias, quatro dias em sequência. E por aí vai cada caso. O que pode acontecer? A empresa vai começar, se for uma empresa séria, bem orientada, ela vai começar a te aplicar advertência. Você faltou injustificado, vai tomar advertência um, dois, três. Depois ela vai pular para a suspensão. Você faltou de novo, injustificado, suspensão de um dia, suspensão de dois dias, suspensão de três dias. A próxima ação que vai ter, depois de você ter tomado uma suspensão de três dias, corretamente aplicada, na forma que eu estou dizendo aqui, é a justa causa. Você vai ter a justa causa na sua próxima falta injustificada após essa suspensão. É aí que você, com pequenas faltas, destruiu o seu contrato de trabalho e foi demitido da pior forma que pode o empregado ser demitido. E lhe digo que se a empresa seguir todo esse trâmite que eu disse aqui, de pelo menos umas três advertências, umas três suspensões, para aí sim aplicar a justa causa, tudo por escrito corretamente, não tem como reverter isso na justiça. Não adianta você achar que você foi injustiçado e a justa causa foi aplicada de forma errada, porque ela foi correta e você não vai conseguir reverter nenhuma situação nesse caso. A outra forma de justa causa que você pode sofrer é no caso de ser configurado o abandono de emprego. Você começa a faltar de forma seguida por uns 30 dias, como eu disse, 32 dias para perder o direito de férias, mas com 30, se a empresa te notificar para que retorne e você não retornar, passando esse período, ela pode aplicar a justa causa. Existem situações que se a empresa pedir para você retornar e você responder que não irá, a empresa nem precisa esperar esses 30 dias de falta. Ela já pode aplicar a justa causa por abandono. Justa causa por abandono é uma situação que acontece, não existe necessidade de advertência e suspensão. Configurou a notificação e o não comparecimento junto ao prazo que precisa, o abandono está configurado. Se tudo for feito corretamente, também é uma justa causa que não poderá ser revertida na justiça. Dificilmente, quando justa causa é aplicada, consegue se reverter na justiça o resultado. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, um muito obrigado pela sua participação. Verifica de verdade se se inscreveu no canal. Além da inscrição ser gratuita, você ajuda o canal com a sua participação e você faz o canal crescer e nos motiva a continuar criando esses conteúdos que sempre tem o intuito de lhe ajudar. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, deixe o seu like, ative o sininho com todas as notificações e faz o seu comentário. Segunda e quinta-feira, às 19 horas, chega um vídeo de um assunto novo no canal. Quarta-feira temos o conteúdo resumido, às 19 horas. É um vídeo direto ao ponto, sem qualquer interrupção. E na segunda-feira, ao meio-dia, sai o short do canal. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.